A Igreja Batista, nesse domingo, dia 14 de julho, realizou um café da manhã para os homens com um encontro cheio de dinâmicas e momentos bíblicos. Os líderes falam sobre esse momento, aonde os homens estão ali para aprender ensinamentos cristãos do lar. Bom, o objetivo desse encontro, do Eles no Caminho, é estar mais próximo dos homens, não só da igreja, mas da sociedade. É um meio evangelístico de trazer pessoas para o reino de Deus e também para edificar os homens que já estão na nossa igreja, trazendo uma compreensão da Palavra de Deus sobre a função do homem na família, sobre os deveres do homem com a sua esposa no relacionamento conjugal e também trazer um pouco de teologia para que eles se aprofundem mais nos ensinamentos, nos caminhos do Senhor. E a parte espiritual, oração, adoração, leitura da Palavra, para que esses homens não fiquem dispersos, e sim juntos, buscando a Deus na presença do Senhor. Pois é, esse encontro é uma vez por mês, o que acontece aqui na nossa igreja, entre a Carlos Pereira e a Padre Moama, começa às sete e meia da manhã o culto, aí tem um café da manhã, só para homens, exclusivamente para homens, porque a maioria de nós homens somos agraciados, porque Deus é tão bom e Deus é maravilhoso. Nesse momento, no dia de domingo, quem sai das suas casas, né, para vir para cá, a maioria deles fica, vão para a feira, né, e a maioria deles também estão na ressaca de vida bebida, né, mas somente aqueles que conhecem a Palavra, conhecem o Evangelho, que está aqui nesse momento maravilhoso. E à tarde também tem um culto, também, pela tarde, começa às seis horas da tarde. Os homens, um dia, todos os dias, é dia de louvar o nosso Senhor. Mas esse momento é algo maravilhoso, e que acontece o culto dos homens uma vez por mês. Vimos a necessidade de introduzir os homens da nossa igreja a trabalhar mais, a envolver os homens de uma forma geral na igreja, no trabalho da igreja, como no grupo em células, como na própria igreja, no trabalho da igreja. Então, começou a surgir a amadurecer essa ideia no nosso coração, de uma maneira que Deus foi abençoando e está amadurecendo ainda mais. Cada encontro é uma benção que Deus tem nos abençoado de uma forma bem especial. O pastor Francisco também explica como funciona o encontro de homens, que é realizado uma vez por mês. Nós normatizamos para ter uma reunião a cada mês, né? E a gente aproveita os domingos pela manhã, é quando os homens estão mais de folga, né? Os homens têm uma folga melhor e têm um número maior. Infelizmente, nesse período de férias também, o número reduz, né? Mas a gente tem como objetivo fortalecer o homem no lar, como chefe do lar. A palavra de Deus diz que o homem, ele é o cabeça da família, o cabeça do lar. Ele deve, inclusive a ele foi atribuído os erros, como é atribuído também a provisão, o sustento da casa, né? Biblicamente, isso é algo muito correto. E aí a gente prima por isso. O nosso objetivo é fortalecer os homens como pai de família, como bom esposo, como chefe do lar, como o cuidador e o provedor da família. O nosso objetivo é fortalecer os homens como pai de família. o nosso objetivo é fortalecer os homens como pai de família. O nosso objetivo é fortalecer os homens como pai de família.